Olá pessoal, hoje é dia 7 do 8 de 2018. Aqui ó, Bolsonaro. Eu vou dizer pra vocês porque que eu vou votar no Bolsonaro. Primeiro, não pesquisei quem é esse cara, não sei se ele é bom, se não é bom, certo? Eu dei uma olhada mais ou menos por cima assim, é meio doido, sabe? Tem umas coisas meio doidas, fala a linguagem do povo. Mas eu quero dizer pra vocês, por que que eu vou votar nesse cara aqui? Eu vou votar nesse cara aqui, o meu voto vai ser um voto de protesto. Eu até queria que vocês compartilhassem, mandassem pro povo do Brasil inteiro. Pra ver se eles pensam que nem eu, protesto. Porque gente, eu não quero mais, ai meu Deus, ver o PMDB no poder, ai PMDB, ai meu Deus, o PMDB no poder no Brasil, não, não vai devolver o Brasil pra nós. Outra coisa, não queria ver o PSDB, ui PSDB, ui PSDB, ui PSDB, PT, não queria ver mais o PT no poder. Por isso gente, que eu vou votar nesse cara. Eu sei que ele não é PMDB, eu sei que ele não é PSDB, eu sei que ele não é PT. E mais aquelas porcariadinhas que vem pela beirada ali comendo, sabe? Secretaria e coisa lá. Então, eu sei que ele tá sozinho, chapa sozinho. Outra coisa, a mídia brasileira, todas as mídias brasileiras não estão com esse cara aqui. Esse é um dos motivos que eu vou votar. Sabe o que eu me arrependi na minha vida de não ter votado no Inés? Ah, mas eu me arrependi muito, gente. Como a gente, olha como a mídia manda na vida da gente. Como manda? Lá em casa não manda mais. Lá em casa não manda mais. Eu não assisto mais esses jornaus aí, sabe? Eu não assisto mais, eu só curto aqui, a rede social. Então, esse cara aqui tá sozinho, entendeu? Tá sem PMDB, sem PT, sem PSDB, não deu secretaria pra ninguém, não deu nada, não sei o que vai dar. Eu não sei o que vai dar, porque um presidente não governa o país sozinho, não sei o que vai dar. Mas me diga pra mim, se você tiver aí uma pessoa que a gente possa votar, que não conhece essa laia toda aqui, fala pra mim. Porque eu não tenho outra saída. Eu, como brasileiro, amo o Brasil, não tenho como saída, a não ser esse cara aqui, ó. Vou votar no Bolsonaro, 2018, porque voto de protesto. Eu acredito que todo brasileiro deve estar protestando que nem eu, viu, gente? Então, aqui, ó, essa turma já deu. Deu pra bolha, não podemos mais voltar pra trás. Sem contar essas coisas de gênio, que querem mandar na escola, que querem ir lá na escola mandar não sei o que, no nosso filho, querem empurrar de goela abaixo, a mídia, vocês viram o que a mídia faz com esse cara aqui? É coisa incrível, né? Então, ele tem só 15 segundos de televisão, é macho, eu gosto de gente macho. É macho também. Eu nem sei qual é o partido dele direito, sabe? Eu sei que PMDB não é, graças a Deus. PT, ah, não é PT. PSDB também não é. Então, aqui em casa, na minha casa, onde eu conheci gente, eu coloquei isso aqui, ó, Bolsonaro. Bolsonaro, viu, cara? Tu não me envergonha, viu, bicho? Porque tu é meio louco. Eu não sei quem, como é que tu vai governar esse país. Mas é o meu voto que eu tenho de protesto. Eu não tenho outro, tá? E você que tá aí falando nada de mim aí, me diz pra mim quem que eu vou votar. Eu queria votar no Enéas, mas já morreu? Então eu vou votar nesse cara aqui, ó. Bolsonaro, tá bom? Bolsonaro 2018. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tá bom? E compartilha, gente. Manda pra frente. Compartilha aí, porque é voto de protesto. Esse aqui é o único jeito que nós temos. Tá aqui no dedinho, aqui, ó. Esse é o dedinho, lá, ó. Qual que é o número dele? Eu acho que é 17, né? Tito. 17. Tu, tu. Pronto, entendeu? Que seja que Deus quiser. Beleza? Um abraço e tenha uma boa.